Música Correu pra bola, levantou, saiu Keyler Deu de soco nela, afastando parcialmente O chute pro gol lá dentro Golaço Wesley GOOOOOOOL Do Caxias O Wesley de prima, cara, do jeito que veio Foi lá e bateu Fundo do gol Olha aí a bola chegou no Diego, vai empurrando na frente novamente Velocidade do Ronald caiu, bateu pro gol o Diego Olha o gol, Wesley lá dentro GOOOOOOOL Da virada O Wesley de novo O garoto tá iluminado E o ponto acaba sendo importante mesmo, sendo em casa Diante dessas circunstâncias aí de estar com o jogador a polaridade Número Vinte e oito, quase vinte e nove no centenário A vantagem é do Caxias, dois a um Vem de novo o Caxias, aperta na ponta esquerda Se vai dar uma boa, hein E vem de novo o chuveiro, é chuveiro pra todo lado Olha ali Vem o Wesley, passou pela marcação de viagem, pelo primeiro, pelo segundo Vem o Wesley, botou na ponta, botou na frente Vem de novo o Caxias, agora o marco no cruzamento, definido não Vem o Freitas Vem o Wesley, vai respirar o Caxias lá pela direita, na esquerda com ela Bola na frente, trabalha no sol, sofre a bola É mais um Caralho E a viagem é da esquerda, excelente Cinquenta e dois e meio, o descaro do Caxias É o doze lá da esquerda Tentou passar pela marcação, conseguiu, prendeu a bola Ainda o Wesley, escapou da falta A bola lá dentro, agora sim Vai tentando passar pela marcação, vai tentar a finalização Chute pro gol, bateu na traventura, e gol Gol Galinha, deu certo, Jonathan Robert, Leonardo Gomes, boa bola, cavadinho, toque de cabeça, que alegria, é gol Gol Do Grêmio Aparecendo bastante o Leonardo Gomes, cruzamento bom, toque de cabeça, que alegria, é gol Gol Tentando agora o passe longo, Jonathan Farella, boa bola, no peito do Wesley Entrou na área, é perigo, clareou, bateu pro gol Gol O do Grêmio Wesley, camisa sete Deixou a bola com o Thiago Rosa, descola o cruzamento na boca do gol Tem o desvio, vai passando, vai entrando Gol Finaliza direto, espalmou, finalizou, agora é gol Gol Vem o Grêmio, vem com a bola dominada, vem tentativa de cruzamento na área, passou, chegou no camisa sete pro gol Envolve os jogadores do sistema defensivo do 12 horas e lá vem o Grêmio de novo É, vem o Grêmio mais uma vez, vem o cruzamento, lá pra boca do gol, pintou Gol O famoso aponte pra sair na capa do jornal, que linda defesa Olha o Pedro Lucas, bola na área, o Wesley pro gol Gol Pedro Lucas Largou pro Wesley na direita, tá na área, é perigo, bola pro meio Gol Galá boa ali com o Jonathan Varela, a intermediária levantou lá pro segundo pau, o Grêmio chega bem A bola vem ali pro chute Gol Galíssimo, camisa número 5, Varela Abrindo a bola de novo no Gazão Vai ter uma jogada pela ponta direita, o cruzamento Gol A líder do grupo, o Grêmio segundo colocado, os times que até agora vão se classificando O Wesley pro Elias na área, bateu pro gol Gol Olha o Tricolor pra tentar o segundo levantamento pra área, pode abraçar Gol Olha o Pedro Pedro Lucas limpa Bota no Wesley, vai passar o Thomas Luciano O Wesley vai arriscar, arriscou Fábio está mandando pra linha O time Tricolor na cobrança Pedro Lucas levantou, bola viva na área Tentou o Wesley E a bola sobrou, desiu pro gol Não valeu Bola ainda do Grêmio, vem na direita Elias no cruzamento Tento o toque de cabeça do Wesley Já cobrado Vem a bola pro Matheus Bitello Tentou o toque, pegou mal na bola, mesmo assim deu certo Boa abertura pelo lado esquerdo, chega o Grêmio pra fazer Pode abraçar Gol Ampliar o marcador, chega com o Bitello Wesley na passada, boa bola Guilherme Guedes Na área, Pedro Lucas bateu Realmente no comando da equipe do Ceará Boa bola do Wesley Tentou o chapéu ali em cima Acabou furando Aqui pela esquerda já desce o Wesley Vem o Grêmio Vem pro ataque Olha só o drible da vaca O passe no meio Posição legal Pra invadir da grandeada Vem o Wesley Pra cima do Gustavo Alcindo Limpou a jogada Arrumou o espaço O toque na cara do gol Vai passando Tentão Cobra Tinha o lado da área Ventou ali no meio O Bobson Wesley chega Vai pro chão Uma penalti 9 minutos e quarta O toque pra direita O levantamento feito Dentro da área Elias Emanuel Mais uma vez Olha como ele chega ali na frente Marcação chega sobre ele Travante do Corinthians Vitor Bobson Boa bola Armou por ali O Wesley Na batida Espalma o goleiro Voltou pro fim Passando pra direita Aqui com o Wesley Ninguém na marcação Agora chegou o Alessandro Ele dá um toquezinho na frente Consegue ganhar do Alessandro Penetrou dentro da área Vai o Wesley Chutou Curtos Armou o jogo Com Guilherme Guedes Tenta a bola longa Ajeitou pelo meio Wesley Bom giro Escapou da falta Abriu na esquerda Pitelo No levantamento Bola na área O Cazão rouba a bola É o cão de guarda do Grêmio Invadiu a grande área Pelo cruzamento Na banca do gol O goleirão pegou Soltou Lá vem o escanteio A bola vai sobrando Pro Wesley Dominou a batida Pro gol Defende o goleiro Olha o Grêmio Pedro Lucas Joga na canhota Com o Wesley Levou pra perna direita Olha o toque de cabeça Na verdade Alessandro Preferiu o toque A frente Tentou levar Por aqui No outro lado O Cazão Voltou a bola Emerson Ganhou No meio O Wesley No giro Salvo O goleiro Bateu Bumpeter Vem com o Wesley Bola dominada Busca o espaço Tentativa de abertura Buscando O Pedro Lucas Tem a chance Do cruzamento Mais uma vez Agora na traga Olha o Grêmio Olha o Grêmio E olha o Grêmio chegando Vem com a bola dominada Wesley puxou Pintou Cortou pro meio Buscou o espaço Tentativa do chute A bola foi pra Bola no esporte E o Grêmio No gramado Começam a tentar Suas jogadas E aí elas vão aparecendo Aos poucos Durante a partida Daniel Olha o Wesley Jogou a bola frente Pra Vini Lindo toque De calcanhar Do Bitello Botou no Wesley Levou pra linha de fundo Acreditou A condição é legal Emerson Com certeza O Cristian sentiu Já na primeira etapa Olha o Cristian Já na primeira jogada Ali pro apitou Quando o Grêmio Atirou Defendeu Agora tenta enfiar Pela frente Buscando o Wesley Domina no corpo Deixa a bola escorrer Levou no meio De dois Acreditou Botou na entrada O goleiro saiu Ficou meio em dúvida A bola girou Não conseguiu Ali o João Recuperação do Wesley Lembra o contra-ataque E aí a falta marcada Vai poder aproveitar E o Grêmio também Tentar uma situação de empate Aí o Wesley Vem na área Bateu direto o Wesley Pedro Comando de ataque Ela pinga as costas do Alisson E chega no comando de ataque Do Grêmio Wesley Puxa a marcação Pelo lado direito Esquerdo de aí Na partida Não pode se expor Vem o Wesley Recupera o Wesley Leva o primeiro Leva o segundo Olhou pra área Prendeu Girou pra cá e pra lá Deu certo O Grêmio insiste O Wesley limpou Brigou Acreditou Encarou O Alisson Que perdeu Deu no pé do adversário Deu o Grêmio Vini Paulista Levantou Agora ele é o som pra área Inverte o mundo Vira tudo Botou no Wesley Pisou na entrada da área Luciano atrás Dominou Levantou Tira Tenha seu favor Arremesso manual Entregou na frente Escorreu no corpo do Wesley A chance é boa Pode servir Preferiu acreditar Entregou Forço Técnico Thiago Gomes Conexão feita lá no campo ofensivo Lá esforçou ali o Wesley Fiz a proteção de bola Pressionado pela marcação Do time do Fortaleza Aí voltou mais atrás Olha o cruzamento Aí ganhou na dividida Vem se movimentando o Grêmio Pro campo ofensivo Olha o lançamento Feito pra afinidade O cruzamento Comentário em Estela Avenida Sport CBF TV Desta tarde Aqui em São Bernardo do Campo Tenta descer do Grêmio Jogada na direita Ela chegou No Vini Paulista No Vini Paulista Vira tudo Buscando o Wesley Ele chegou no bico da área Dominou Olhou pro Miolo Pode pedalar e acreditar Levou pra perna direita Espichou pra esquerda Serviu Olha a chegada do Grêmio O chute Colocar Tem perigo ainda Olha o Grêmio Pra finalizar Bate na marcação O bola pra trás Vem o chute Sobrou Gol Um minuto de acréscimo Nesta primeira etapa Boa bola Do Elias Jogada na esquerda O chute pro gol Thomas Luciano Tentou O trabalho com Wesley Conseguiu sair da marcação Elias Boa bola entre os zagueiros Pro Wesley Na área Vem mais um Salvo Golé Apertado pela marcação Do João Cubas Ainda levou vantagem No lance Botou na frente Apostou corrida Com a marcação Invadiu a área Fez um corte bonito Olha o Grêmio descendo Com o penico Fez até essa jogada Individual aí Do Matheus Moraes Aqui pela direita Mas na hora de bater Não dá sequência Não consegue finalizar No gol Acelera o jogo O time do Figueirense Vem com ela O camisão De Paolo Girou na frente Para A fase eliminatória Da competição E descendo Wesley Afasta a defesa Do Grêmio Vai tentar sair Do contra-ataque Felipe rouba Perde Melhor para o Grêmio Lançamento Posição legal Melhor para Pedro Lucas Bitello Bom lançamento Aqui na esquerda Para Wesley Limpou a jogada Consegue o passe Bolão Wesley Invadiu a grande área Driblou Limpou Vem a finalização Olha o Wesley Ganhou do Heitor Levou Na linha de fundo Bateu direito Olha o Meufo Chegou ali Passou pelo João Vieira Wesley Wesley Esse não é fraco não Adiantou Vem pro Tem que ficar ligado Wesley Bola pro fundo Pro Gabiga Vai pintar o cruzamento Tentativo E esse foi o Segundo Vai no lance Olha a bola No meio Perigosa do João Vieira Colocou lá na frente Pro Wesley Lateral já cobrado Pelo Heitor Perdeu Ganhou de boa Na boa Wesley Gabiga Wesley Marcado por dois É Ome lançamento Bola cumprida Heitor Não chegou Chegou Wesley Marcos Paulo Marcos Paulo Gabiga De novo com Gabiga Faz a tabelinha Pelo lado esquerdo Deu certo com Wesley Bem marcado por ali Ela sobra com o Juliano Arranca Que é o cruza Tá aí Moisés Fez a inversão Wesley botou no chão Com categoria Rabiscou bonito Wesley se livrou do segundo Bateu pro golo E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho